Oi, 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 oi. Verificada a existência de coro regimental, convido meus pares para ficarem de pé. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode-se assentar. Agradecimento a todo o público presente, aos internautas que nos acompanham pela internet. Felicito aos secretários que procedam à leitura da matéria constante da pauta do expediente. Moção de pesar. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moções. Apresentamos à mesa, ouvido ao plenário, e dispensado às demais formalidades regimentais, moção de pesar pelos falecimentos de Pascoal Venturini, Felício Junqueira Alves, Leonilda Polizelli Trindade, Amélia Crispaldi da Silveira, e Elias Oliveira Rovere, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que liga a família ilutada à nossa comunidade. Que se dê ciença desta justa homenagem à família ilutada, Sala das Sessões, Gervais Alves Perilha, 27 de outubro de 2014, assinado por todos os vereadores desta Casa. Indicação 69, barra 2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de se efetuar reforma nas dependências do Parque Ecoturístico Menode Celere, lá na Prainha. Sala das Sessões, Gervais Alves Pereira, 27 de outubro de 2014, assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativa. A Prainha é um atrativo turístico de nosso município, local muito agradável, mas que se encontra em condições precárias, necessitando de reforma, principalmente nos banheiros, os quais já estão bastante danificados, tornando-se ponto de drogas e prostituição. Como também a passarela, qual liga os pequenos lagos, a trilha, enfim, seria importante a reforma geral do parque, cuja sua restauração proporcionaria maior beleza e comodidade ao local. Peço que analisem com carinho a presente indicação, pois é um ponto turístico, de belíssimo paisagismo natural, que merece ser conservado e aprimorado cada vez mais, para que nossa população possa usufruí-lo com maior conforto e segurança e, assim, desfrutar de momentos agradáveis com seus amigos e familiares. Indicação número 70, barra 2014. Indicação número 70, barra 2014. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que tome as providências necessárias no sentido de providenciar a instalação de alambrado de proteção no Lago 2, da Choupilândia, nas proximidades do Centro Convivência de Uso Múltiplo Governador Mário Covas. Sada Sessão de Gervasal Pereira, 27 de outubro de 2014, assinado pelo vereador Fabiano dos Santos Pinheiro. Justificativa. Constantemente pais me procuram reclamando da falta de segurança às margens do Lago 2, da Choupilândia, durante a realização de eventos no Centro de Convivência de Uso Múltiplo, antigo prédio do Rôteres, até porque a maioria das festas ali realizadas são infantis e a vigilância se torna necessária, pois basta um segundo de descuido para que o pior aconteça. Portanto, para que fatos desagradáveis não venham a acontecer e para total tranquilidade de pais e cidadãos que fazem o uso do local para comemorações e eventos em geral. Peço providências surgentes. Vale ressaltar que esta mesma indicação foi apresentada em 2013 e, mediante os riscos de acidente acima citados, aguardo atendimento o mais breve possível. Sessão 71-2014 Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a necessidade de se construir churrasqueira com pia e cobertura em anexo ao Centro de Convivência de Uso Múltiplo, antigo prédio do Rôteres, e ao Centro de Convivência do Idoso, no CCI. Sala das Sessões Gervais Alves Pereira, 27 de outubro de 2014 Assinado pelo vereador Fabiano dos Santos Pinheiro Justificativa Os prédios municipais acima citados são muito procurados para a realização de festas, de aniversários, casamentos e eventos diversos, uma vez que são dotados de infraestrutura e também de beleza. Contudo, faltam naqueles ambientes churrasqueiras com pias e cobertura para torná-los perfeitos. Haja vista que atualmente, em dia de festas, tem de ser improvisado com churrasqueiras de campana ou de latão e puxadinhos de lona, gerando reclamações dos usuários, retirando a beleza do local. Portanto, atendendo os pedidos dos munícipes que me procuraram, peço as construções acimas mencionadas para melhor atender aqueles que utilizam aqueles locais. Vale ressaltar que tal indicação foi apresentada no ano anterior e até a presente data aguarda atendimento. documento, ofício número 33, barra 2014, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura do município e do fundo de previdência municipal referente ao mês de setembro de 2014, que ficarão arquivados na Secretaria Administrativa desta edilidade e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que porventura requerer. Ofício documento número 033, barra 2014, Valentim Gentil, dia 9 de outubro de 2014, Excelentíssimo Senhor Claudionor Roberto Tichetto, digníssimo Presidente da Câmara Municipal da Valentim Gentil, São Paulo. Assunto, bancete da receita e despesa. Prezado Senhor, estamos encaminhando a esta Casa em atendimento ao artigo 58, inciso 36 da Lei Orgânica do município de Valentim Gentil, os balancetes da receita e despesas da Prefeitura do município de Valentim Gentil e do fundo de previdência municipal referente ao mês de setembro de 2014. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de nossa estima e distinta consideração. Antaciosamente, assinado pelo contador CRC USP 2309 28 barra O traço zero. Assinado pelo contador Ayrton Manuel de Medeiros. O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem do vereador devidamente escrito. Com a palavra o vereador Zé Timaranini. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, senhores internautas, público presente, nós damos início às nossas palavras aqui, parabenizando. No último dia 15 de outubro, nós tivemos o dia do professor. E quanta coisa boa a gente tem para falar do professor, né? Na minha família eu tenho lá a esposa e também um filho que é professor. então, é uma classe que nós valorizamos muito. Infelizmente, a educação hoje, ela não dá a estrutura que o professor merece. A progressão continuada faz com que o professor sofra muito, apesar de que ela, a progressão continuada, ela é interessante. Mas ela é passada de maneira diferenciada daquilo que é a proposta. Então, todos os professores do município, os professores do estado, enfim, todos aqueles que trabalham com educação, que é um tema muito forte, um tema que nós temos uma preocupação muito grande com ele, mas nós sabemos o quanto que o professor sofre hoje na mão dos alunos, independente se seja da rede municipal ou também estadual. Então, em nome deste vereador, quero parabenizar de coração e desejá-los muitas felicidades e que se eu fosse um presidente da república, o professor aposentaria com 20 anos de trabalho, com certeza, porque não é fácil. Também quero parabenizar, amanhã, dia 28, nós teremos aí a comemoração dos servidores públicos, outra classe bastante sofrida. A gente sabe o quanto que o servidor público trabalha, independente se seja do município ou do estado. então, estendo aqui os meus cumprimentos a todos os servidores públicos da nossa rede municipal e também da rede do estado. Parabéns a todos pelo seu dia. Teremos também, aqui, senhores vereadores, o início do campeonato municipal já agendado para o dia 9 de novembro. na semana que vem, no domingo, inicia-se a abertura e também o primeiro jogo do campeonato municipal. Estou aqui em nome do pessoal do Jairzinho, do Alexandre, o pessoal que está na comissão, o Hilário, da Associação Comercial, em nome de todos eles, em nome desta casa, estamos aí convidando todos aqueles, os Valentins gentilenses para poder participar deste evento, que será o primeiro desta administração e com certeza teremos aí bastante sucesso. Temos dez times na disputa deste campeonato. Então, parabéns a todos os organizadores e nós estaremos lá, os vereadores, com certeza, participando deste evento juntamente com a nossa comunidade. Quero também ressaltar que no ano passado eu fiz uma indicação para que fizesse no campo churrasqueira uma área de lazer, apropriada e esta semana eu estive por lá e ela já foi construída. Então, parabéns a prefeita aí que atendeu aí também a nossa indicação. Quero agradecer o pessoal de Paris, o Gilberto esteve comigo na reunião do Parlamento em Paris, uma reunião que foi um sucesso e eu quero agradecer você, Gilberto, por participar. A gente convidou todos os vereadores quase aqui, mas impossibilitado por afazeres não foi possível. Então, só foi o Gilberto e foi uma reunião muito boa, vários temas foram discutidos na cidade de Paris e nós estaremos dia 8 de novembro convidando os senhores vereadores, quem quiser ir para Araraquara, nós teremos uma reunião na cidade de Araraquara no dia 8 de agosto com os 42 parlamentos do Estado de São Paulo. Então, todo mundo convidado. E ontem, não sei, felizmente, tivemos a eleição, né, e a nossa presidenta Dilma continua por mais quatro anos do mandato e as discussões são muito grandes. Hoje nós estávamos vendo no Facebook muitas pessoas denegrindo imagem de nortistas, independente, gente, de quem seja. E se vencesse o Aécio, parabéns, o Aécio ia também fazer um grande governo, com certeza, mas quis assim, quis o povo, que a maioria quisesse que a Dilma continuasse. Então, eu acho que nós, cidadãos, temos que nos respeitar, porque o Facebook hoje está denegrindo demais a imagem do pessoal do norte e nós temos um carinho muito grande pelos nortistas. principalmente aqueles que estão morando em nossa cidade. E a gente tem que ressaltar também que aqui em Valentim, a Dilma, a candidata Dilma, ela teve dois mil quatrocentos e uns quebrados de votos e o Aécio continuou naquela margem muito boa em Valentim Gentil, como sempre, foi maioria em todo o estado e muita gente que não é do norte também votou na Dilma. Então, eu acho que as pessoas que estão usando do Facebook para agredir os nortistas, pelo amor de Deus, não façam isso. São gente igual a nós e cada um tem a liberdade, nós somos democráticos para votar em quem nós quisermos. A Dilma ganhou, que Deus ilumine o caminho dela, mas que ilumine muito para que ela, nesses próximos quatro anos, façam um trabalho digno na educação e na saúde, principalmente, que é o que nós precisamos. Então, parabéns a Dilma, venceu as eleições e, agora para frente, temos que unir todos os partidos para que possamos fazer um trabalho digno pelo povo brasileiro. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. com a palavra o vereador Claudio Louros Chicheto. Pensa a palavra. Pensa a palavra Gilvan. Boa noite, seu presidente, membros da mesa, meus pares, público aqui presente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a nossa presidente Dilma pela vitória de ontem e, infelizmente, nós do PSDB perdemos, perdemos por muito pouco, mas perdemos de cabeça erguida. E a gente tem que fazer igual a presidente falou. A eleição acabou ontem e, de ontem para cá, o que nós temos que fazer? Realmente, pensar num Brasil melhor, pedir a Deus que encaminhe todas as coisas boas na cabeça da nossa presidenta, que faça os próximos quatro anos dela o bem para esse país, um país de pessoas que realmente merecem e vivem no melhor possível. Então, infelizmente, não foi dessa vez para nós do PSDB, mas política é isso aí, um tem que ganhar, o outro perde. e, realmente, nós esperamos. Gostei muito da atitude do nosso candidato Aécio Neves que, logo após de saber da derrota, pegou um telefone e ligou para a Dilma e parabenizou ela e se pôs à disposição também para ajudar nesse país. Então, é um ato muito bonito e eu acho que as coisas têm que ser dessa forma. Gente, infelizmente, eu não gostaria de falar o que eu tenho para falar aqui hoje, mas 15 dias atrás, nessa tribuna, declinaram o meu nome. Declinaram o meu nome aqui, não entendi por quê, pois realmente e eu não tenho nada contra esse nobre vereador. Sempre o que eu pude fazer, eu sempre tive à disposição, embora ele ache que não, como ele disse aqui, né, mas a gente faz. Mas quem faz não cobra e eu não estou cobrando nada. Eu só quero dizer uma coisa, aqui nessa casa se fala muito, se fala muito em ex-prefeito, na atual administração que persegue João, Maria e Antônio. Veja bem, a gente tem que parar e ver realmente o que acontece. O que acontece por perseguição é uma coisa muito drástica. eu acredito que ninguém, ninguém quer ficar perseguindo ninguém. Mas, infelizmente, na cabeça das pessoas estão me perseguindo. Vou fazer o quê? Eu acho que a verdade um dia vem à tona e essa verdade eu acho que tem que ser dita. Eu acho que tem que ser dita. Por quê? veja bem, eu não tenho nada contra ninguém não. Não tenho nada contra ninguém não do município, ex-prefeito, prefeito, vereadores, isso e aquilo. Entendeu? Agora, não entendi por que o nobre vereador Sérgio se pôs contra a minha pessoa na última sessão há 15 dias atrás declinando que eu seria um vereador que ele pensava em acreditar isso e aquilo, mas, infelizmente, não era o que ele esperava. E disse também que eu seria a conta dele ser vice-presidente dessa casa. Nobre vereador, digníssimo vereador. Eu tenho que dizer para o senhor que, infelizmente, o senhor errou e errou muito alto porque aqui nessa casa de lei todos nós, todos os nove vereadores têm direito. Então, se o senhor foi escolhido para ser o vice-presidente, porra, quem sou eu para ser contra? Quem sou eu para ser contra? Seja sim o vice-presidente. Só que me deixa indignado, senhor, a vossa excelência que até poucos dias atrás dizia eu sou contra eu sou contra a administração e eu sou contra as pessoas que estão do lado da administração. Parabéns, senhor, graças a Deus a sua cabeça está indo bem porque hoje o senhor está querendo se aliar. Que bom, que bom, que bom. Agora, eu quero dizer um negócio do senhor excelente. Ninguém persegue ninguém, excelente. Ninguém persegue ninguém. Eu só vi na administração passada eu só vi na administração passada tudo que eu pude ver com esses olhos e ouvir com esse ouvido foi pessoas tentando fazer o bem para o senhor. E infelizmente o senhor vive denegrindo essas pessoas. Eu não entendo, eu não entendo. Então, tudo bem, tudo bem, daqui a pouco eu vou entender. Só que o que eu tinha que dizer para o senhor era isso. Porque o que que acontece? O senhor tem que saber o seguinte, o senhor hoje comprou uma casa. O senhor hoje, graças a Deus comprou uma casa. Eu fico feliz por isso. Só que o senhor se o senhor não pagar a prestação dessa casa, sabe o que vai acontecer com o senhor? Aí sim essa casa vai ser tomada do senhor. Não é isso que eu desejo ao senhor, não. Eu quero que vossa excelência compre muitas e muitas casas e não saia por aí excelência, não saia por aí tentando denegrir em margem das pessoas, pessoas que querem bem o senhor, pessoas que querem bem do senhor. Vou falar, o senhor vê, até ajudar o senhor pegar uma segunda casa, essa pessoa ajudou. Onde estão essas casas do senhor? O senhor pegou uma, depois pegou uma segunda, estão três, cadê elas? senão, então, se tem algo de errado, excelência, esse algo de errado está no senhor, infelizmente, porque CDHU, gente, CDHU, é um compromisso que nós temos com o governo municipal e governo do estado. Se você deixar de pagar, você vai receber uma notificação para que você faça o pagamento disso. Aí, o que que se faz? Não se faz pagamento e sai denegrindo o nome das pessoas que tentam ajudar. É triste, infelizmente, infelizmente, é triste. Mas, se Deus quiser, eu tenho certeza, eu tenho certeza, agora o senhor comprou uma casa também, novamente, e o que eu desejo de mal para o senhor, é que o senhor consiga pagar ela e compra muitas e muitas outras casas. Porque, eu acho o seguinte, direito à moradia, nós todos temos, nós todos temos. Agora, quando nós assumimos um compromisso, esse compromisso tem que ser saudado, esse compromisso tem que ser liquidado, e não ficar esperando que caia do céu essa liquidação. Então, nobre vereador, não tenho nada contra a vossa excelência, não. Também não sei porque que vossa excelência declinou e ficou contra mim e falou que de mim, não sei porque, eu nunca falei de vossa excelência. Agora, o que eu quero é o seguinte, quero sim, o senhor consiga e consiga viver nessa casa muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade. Tá? Quero parabenizar a todos os eleitores de Valentim Gentil que teve lá na urna, fez lá o seu voto e realmente foi uma democracia muito bonita no domingo. Agradecer mesmo a toda Valentim Gentil e a todo esse país e vamos esperar que a presidenta Dilma dê respaldo a todos nós. O que eu tinha para dizer era isso, presidente. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Isaac. Senhor presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, público presente, os que estão nas internets, em casa, acompanhando nós pela internet, uma boa noite a todos. Eu quero aqui hoje um dia de alegria para a gente, começando a minha palavra, dizendo que é Dilma de novo, com a força do povo. Agradecer a toda a nação brasileira, o povo brasileiro, que compreenderam o trabalho do governo do PT, que vem fazendo para o nosso Brasil e com muita dignidade, principalmente a classe mais humilde, a classe trabalhadora, então a pessoa virou isso, o trabalho que Dilma fez para o nosso país. E digam uma coisa, que nem eu disse na sessão passada, que não devia ter o segundo turno, só foi alongada um pouquinho a vitória de Dilma, mas a segunda foi mais gostosa, foi uma vitória linda, onde o PT bateu novamente, a gente parabeniza o PT, onde ali a gente disse que o couro foi dobrado a segunda vez, onde os dois derrotados quentaram derrubar a Dilma, derrubar o PT, mas não conseguiram. Uma mulher de garra, de luta, de personalidade, e venceu sim, com muita honestidade, essa política. Fizeram de tudo para derrubar, e grinir, a imagem da presidente, mas ela foi uma mulher guerreira, e a mulher, a primeira mulher reeleita presidente no nosso país, onde ela foi a primeira mulher a eleita, agora a reeleita no nosso país. Então, fizeram tudo para tentar derrubar a presidente, mas não conseguiram. Então, eu tenho certeza que agora o PT é o partido dos trabalhadores, eu não sou do partido do PT, mas defendo sim o PT, porque eles são o partido dos trabalhadores. Então, e não vão deixar mais os corruptos, os tucanos corruptos, comandar o nosso país, eu tenho certeza disso. E vai continuar, sim, a Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, com certeza, o BNDES, para o pequeno, para o microempreendedor e o Pronatec, o estudo para os jovens, eu tenho certeza que vai continuar o nosso país para frente com muita honestidade. Tentaram fazer com a presidente que nem fizeram aqui com a prefeita Rosa, a primeira prefeita mulher no nosso município, onde os grandão tentaram derrubar a prefeita Rosa, mas não conseguiram. então onde a gente fala que a hora que o pobre é válido, onde até o povo incrimina os coitadinhos lá do Nordeste, mas hoje onde aquele coitadinho, onde que é valoroso a pessoa pobre, a pessoa mais humilde, onde o milionário, o rico, o grande empresário, é mesmo o valor de um pobre, de um coitado, de um catador de lixo, hoje tem o mesmo valor pelo voto desse povo que elegeram assim a presidente. Então tentaram de tudo fazer a mesma coisa. Onde até aqui o vereador Rafael, na sessão passada, disse para preparar para 2016, a preparar sim, vereador, que em 2012 só tiraram o couro, mas em 2016 vamos tirar o couro ainda da de chicote. pode ter certeza, pode ter certeza que pelo trabalho que a prefeita vai fazer de agora para frente, é honestidade e trabalho para o nosso povo brasileiro. E o que eu achei um absurdo também foi na sessão passada vereadores usarem essa tribuna para desincriminar, falar mal do ex-presidente Lula, um homem tão digno, um homem que veio do trabalho, veio do nada, perdeu o seu dedo, trabalhando numa marcenaria, encontrou dificuldade na vida e foi um dos melhores presidentes que esse país já teve. Acabou com a fome desse país, acabou com a fome do povo brasileiro e deu uma qualidade de vida boa para o povo brasileiro, onde o pobre hoje vive com a qualidade de vida boa, igual o rico, que eu já disse aqui na sessão passada. E eu quero sim parabenizar o Jovan, que na sessão passada por ser presidente do partido do candidato lá derrotado, ele subiu na tribuna e falou bem que o PT está fazendo um bom trabalho. Você enxergou, Jovan, achei que você enxergou pelo bom trabalho que o PT vem fazendo, sim, no nosso país e com certeza agora vai fazer muito mais. Então, eu quero dizer porque esses que falam, que criticam o PT é porque talvez não tiveram dificuldade na vida. A gente que veio de uma família humilde, veio da roça, sempre sofrendo, então encontremos muita dificuldade. Eu, naquela época, na roça, meu pai trabalhava, era de sol a sol, meu pai arrancou toco, tocou roça conjunta de boi, naquela dificuldade, aquele juro alto, mas conseguiu sim, graças a Deus, com dificuldade, ele criou oito filhos, mas foi com dificuldade. E hoje, hoje é muito mais fácil, naquela época não tinha energia no sítio, era uma dificuldade grande para nós, pobres, onde ali usava lampião, lamparina, no outro dia a gente amarecia até com o nariz cheio de fumaça, ali, por causa da dificuldade que era ali para a gente se enxergar. E hoje o povo brasileiro muitos talvez reclama, mas se comprar ali um pedacinho de terra, pode ser uma quarta, não precisa ser nem um alqueire, e fazer uma casinha de dois cômodos, lá vai ser puxada a energia de graça hoje. Então a gente vê tudo isso, tudo o que sofremos na vida, tanta dificuldade que passamos, a gente, minha mãe também, o tanto que sofreu, nós morávamos ali, no sítio, não tinha água suficiente, era poço no Saril, e ali, a minha mãe pegava a bacia de roupa, a gente criança pequena, ia lavar numa mina, andava dois quilômetros para ir lavar roupa, naquela dificuldade, e ali tinha, era uma prancha, o batedor, falava lavar roupa batendo no batedor ali, e a dificuldade que a minha mãe encontrou naquela época, e hoje a gente vê ali, a qualidade de vida da mulher tem melhorado muito, tem melhorado muito, onde hoje as pessoas tem condições, sim, de comprar a sua máquina de lavar roupa, de ali, ia sair a roupa quase enxuta, então a gente via tanto que a minha mãe sofreu naquela época, subia com aquelas bacias de roupa na cabeça, hoje, mas graças a Deus está lá com 80 anos de idade, mas tem lá suas enfermidades na perna que é através disso, então depois de uns tempos para cá melhorou muito a vida do povo brasileiro, com muita dignidade ao povo brasileiro, então a gente agradece isso, agradece o governo do PT, que tem feito, sim, um bom trabalho para o nosso país, tem mudado muito, eu casei também, depois encontrei dificuldade, a gente ali perdemos na roça, perdemos na roça, na época do FHC, aquele juros, aquela infração alta, a gente ali trabalhou por dia e não tinha condições, a gente chegava, mas tinha muita gente boa na época, a gente chegava no final do mês, talvez não tinha condições, nem de pagar a compra no mercado, mas tinha gente boa, naquela época a Helena Barbosa, ali do supermercado Santa Rosa, e ela falava, não, você não pode pagar, deixa para o outro mês, e assim a gente fazia, e hoje, hoje a gente vê, a gente é pobre na verdade, mas hoje a gente tem uma qualidade de vida boa, então comemos bem, e tem assim, até oportunidade, capacidade de ajudar alguém mais necessitado do que a gente, hoje, na nossa cidade, eu tenho certeza, que isso, agora o Brasil vai andar para frente, vai andar sim, com muita dignidade, da nossa presidente Dilma, que é uma mulher competente, é as mulheres tomando conta do poder, do poder público, para trabalhar bem para o nosso Brasil, eu quero aqui também, para amizá, a prefeita Rosa, está lá iniciando as obras do velório municipal, e estive visitando lá também, está chegando aí o dia do sinado, a gente esteve andando lá, está tudo pintadinho lá, o cemitério, tudo lá arrumadinho, então parabenizo também a prefeita, e aqueles que estão lá organizando, é isso que eu tinha que dizer, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rafael Nixon. Boa noite a todos, primeiramente cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Claudio Honor Chicheto, em seu nome quero cumprimentar os demais membros dessa mesa diretora, e os demais vereadores desta Casa. Também gostaria de cumprimentar os nossos queridos internautas que acompanham a realização desta sessão ordinária. Em nome da minha namorada, minha noiva, Keila, quero cumprimentar os demais membros deste plenário que nos acompanham. Bom, só queria aqui fazer uma referência em relação às últimas eleições de ontem, com um sentimento de profunda crença no Brasil, e esperança em seu futuro, que recebi o resultado das urnas deste domingo, e a oposição saiu desse processo eleitoral fortalecida e unida. Esse resultado consagra a S.O. Neves como a mais importante liderança e com a maior força política, que fala pela metade do país. Com altivez, espírito republicano e democrático, a S.O. Neves conduziu a oposição ao seu maior resultado em 12 anos. O novo governo do PT, que se iniciou em janeiro, já começa em contagem regressiva para a sua saída do poder. A oposição vai exercer o seu papel, procurando unir o Brasil, mas sem perder de vista o protagonismo de combater os erros e desvios de caráter, com determinação, responsabilidade, dinamismo e energia. Parabenizo o povo de Valentim Gentil, que confiou 63,76% dos votos válidos, que correspondem a 4.406 votos, para o candidato à presidência da República pelo PSDB, o senador Aécio Neves. Em nossa cidade, o recado foi claro da desaprovação do atual modelo incompetente e corrupto de gestão da presidenta Dilma Rousseff. Aproveito mais uma vez, para repudiar as palavras do vereador Gilvan, que na última sessão declarou seu apoio ao PT. E a atitude do referido vereador nos causou uma profunda indignação. Seu comportamento envergonha o PSDB de Valentim Gentil. O vereador Gilvan perdeu todas as condições de presidir o partido. Porém, já era esperado esse estranho discurso, mesmo porque o referido vereador, que no palanque do Adilso criticava o liberato, hoje apoia o desastroso governo da prefeita Rosa. Trata-se de um político com dois pés e duas medidas, traindo seu partido e seu grupo. Resumo esse lamentável episódio como uma vergonha para a cidade e um desrespeito ao PSDB. Sugiro ao vereador Gilvan que felice ao PT. Ao contrário do Gilvan, eu sou fiel ao meu partido e não mudo de time por conveniências momentâneas. Outro fato que não poderia deixar de falar é sobre a recente reportagem feita pela TVTEM, afiliada da Rede Globo, que mostrou o abandono da Shopilândia, retratando a falta de seriedade do atual governo da prefeita Rosa. A matéria teve grande repercussão na cidade e na região e mostrou a falta de respeito com o dinheiro público promovido pela prefeita, envergonhando nossa população que paga tantos impostos. Só na minha página no Facebook o vídeo da matéria jornalística teve mais de 3 mil visualizações e amplo debate apontando o descontentamento dos moradores de Valentim Gentil. Fiz questão até de escrever esse discurso para não esquecer de nenhum detalhe numérico. É importante ressaltar que neste momento democrático de amplo debate no país as forças da oposição estão mais unidas como nunca para conduzir uma oposição séria liderada no Senado da República pelo senador eleito de São Paulo José Serra com altivez com conduta elibada sem dúvida nenhuma conduzirá o novo debate das novas mudanças que o Brasil precisa passar. Em relação à fala do vereador Isaac Caldeira gostaria de trazer aqui um número histórico em relação realmente as mulheres elas estão dominando o vereador ele tem razão. Eu estava lendo aqui um dado da princesa Isabel que ela foi a última princesa imperial e regente do Império Brasileiro por três ocasiões. Então essa vinda das mulheres para o poder e para a discussão política realmente já se faz histórica desde os períodos da colonização no Brasil. Mas infelizmente o atual governo da presidenta Dilma Rousseff é um governo incompetente e corrupto. Eu não tenho coragem de apoiar um governo como esse. Um governo que assaltou a Petrobras. o mensalão como já foi dito aqui nessa tribuna é esmola perto do rombo da corrupção do roubo que a Petrobras sofreu a nossa maior estatal uma verdadeira vergonha para a nação e para o povo brasileiro. Agora é muito dúbio é muito esquisito o comportamento do nobre vereador Gilvan que no palanque lá do Adilson Segura ele metia o pau e criticava o liberato. Hoje ele sobe na tribuna e elogia a prefeita Rosa realmente não dá para entender o comportamento do nobre vereador a gente não entende o que acontece é uma inversão de valores gigantes mas eu sou infiel a minha ideologia com a minha conduta com a minha seriedade com o compromisso ético com os meus eleitores porque quem tem coragem de trair o partido sem dúvida nenhuma tem coragem de trair o povo. Então fica aqui o meu protesto e o meu desejo também de sucesso ao novo mandato da presidenta Dilma Rousseff que ela possa redefinir e mudar a sua linha de governo principalmente no aspecto da condução econômica do Brasil. Em relação às palavras aqui contra o PSDB gostaria de ressaltar que eu tenho muito orgulho de estar filiado num partido ético que consolidou a economia do Brasil criou o plano real nos conduziu a uma redemocratização vigorosa e ajudou o Brasil a se lançar internacionalmente. E se hoje nós temos uma melhor qualidade de vida e uma melhor distribuição de renda não devemos isso apenas ao Bolsa do Família mas devemos também ao principal programa de distribuição financeira que esse país já teve que foi a consolidação da criação do real. Então vale a pena ressaltar que o PSDB é protagonista na recente história da democracia brasileira como condutor sólido das mudanças que o Brasil passou e que ainda precisa passar. E a mudança continua vamos trabalhar arduamente contra esse governo imperialista ditatorial pragmático e corrupto que aí está instalado no poder. Gostaria aqui também dizer em relação às falas aqui do vereador Isaac Caldeira que eu também não entendo o nobre vereador uma hora ele critica a prefeita hora a outra ele elogia não dá pra entender que time que ele joga. Eu só queria dizer que os meus pais eles também vieram da roça minha mãe foi empregada doméstica e meu pai trabalhou na roça desde a infância porém eles nunca passaram em nenhum concurso fraudado em nenhum concurso fraudulento que foi promovido pelo governo da prefeita Rosa os meus pais eu tenho honra de dizer eles passaram em concursos públicos do estado lá não teve manobra lá não teve pouca vergonha não lá a coisa foi séria diferentemente das ações desse governo que são pautadas pela fraude e pela desonestidade então aqui fica o meu repúdio a esse tipo de ação que nós devemos combater porque o espírito do legislador enquanto a matéria tem que ser combativo espírito de luta de defesa e honrar os compromissos assumidos com a sociedade não apenas no período eleitoral mas durante o mandato parlamentar e é com pesar que nós noticiamos a vitória da presidenta Dilma Rousseff mas essa derrota não foi apenas uma derrota do PSBB foi uma derrota do povo brasileiro boa noite a todos com a palavra o vereador Fabiano dispensa a palavra convido então Sérgio Ladeira Boa noite senhor presidente em seu nome quero cumprimentar todos os nobres amigos vereadores aqui em nome da professora Nélis cumprimentar a todo o público presente e parabenizar ela pelos dias dos professores e dizer que é a última vez que eu vou falar sobre a história da casa que aconteceu para que fique bem claro que talvez eu não queira tirando situação de um aproveito que aconteceu tirando aproveito de uma situação ou talvez nobre vereador Gilvan vossa excelência meu pai eu vendemos a nossa casa para fazer graça vendemos a nossa casa porque a gente quis vendemos a nossa casa porque nós não pagamos porque a gente não tinha dinheiro a gente talvez gastou dinheiro à toa ou porque talvez o senhor não sabe da real história que em 12 anos atrás lá quando ele fez 3, 4 cirurgias que ficou 60 dias entubado que talvez isso você não procurou saber antes de falar besteira que vendeu a casa porque não pagou isso talvez você não sabe que foi feito perícia médica isso você não sabe que foi feito perícia na CDHU que o seu homem que você defende tanto que se chama Liberato Rocha Caldeira que naquele momento junto com o contador da prefeitura municipal José Carlos Medeiro rasgou a aposentadoria dele depois que passou a política isso você não procurou saber isso você não procurou saber você procurou saber porque simplesmente o pai não pagou a prestação da casinha na AXA ele não pagou porque ele não quis dinheiro tinha naquela situação de 2 anos atrás busca lá os arquivos lá da prefeitura você tem total condição de entrar na prefeitura entra lá dentro puxa se não foi feita a perícia rapaz puxa lá pra ver se não foi feita o atestado médico pensa bem no que você fala não mexa com a minha família de novo porque se o dia que você mexer com a sua família novo eu quero te pegar lá fora eu não vou te respeitar porque você é mais velho não mexe comigo você nunca mais se fala você lava a sua boca pra pensar pelo menos em falar em nome do meu pai porque eu sempre respeitei a sua família você a partir de hoje eu não respeito então você puxa na prefeitura lá se não foi feito aí depois que passou a política ao contrário de você ao contrário de você nobre vereador vossa excelência eu não precisei tirar situação de prefeitura nenhuma com pá carregadeira no meu sítio pra tirar dinheiro de proveito pra ter mais dinheiro ao contrário de você eu tenho dignidade honra e vergonha na cara de trabalhar e sustentar eu mesmo eu não preciso ir na prefeitura porque se eu quisesse eu tinha feito o acordo tá e eu não fico badojulando eu não fico puxando o saco de prefeito de administração nenhuma você quando você foi vereador atrás você fazia isso daqui um rebuliço hoje era pra gente estar aqui discutindo de projeto de plano de governo e de que tá um debate você fez seu perder cinco minutos falando só de você que a partir de hoje eu não perco trinta segundos sabe por que né vereador que se Deus quiser tomar a Deus que você fala aquilo que você sempre fala pra gente aposenta aposenta o teu cargo de vereador para não dá mais chega você aonde vai causa o desordem você subiu no palanque do ex-prefeito acabava com o liberato chamando de corpo ladrão até pagar você até um dia falou de pagar pegar o ex-prefeito brigava xingava hoje hoje não hoje você é o cara que mais puxa o saco mas você não puxa o saco com o idealismo de plano de projeto é isso que eu questionei a sessão passada vossa excelência eu não te questionei ou porque você está do lado de lá o A ou o B eu não te questionei isso não eu te questionei vossa excelência o porque de tanto puxa o saco que você pra mim a parte puxa o saco de quem você quiser eu você não me incomoda mas você presta muita atenção que eu vou estar te falando nos teus olhos cara Você nunca mais, você nunca mais pensa em falar em nome do meu pai que deixou de pagar a prestação. Porque na época eu era casado e eu não estava na casa dele. E você não passou um dia, um dia junto com ele, que cada vez o médico vinha e falava que de hoje ele não passava. Então você respeita. Você respeita que nem eu respeito a sua família. E a partir de hoje, que fique bem claro, nunca mais eu toco nesse assunto. Nunca mais. Porque quando eu perdi o serviço da escola, nunca ninguém viu eu falando, reclamando porque eu perdi o serviço da escola. Há mais de 25 anos tem casa na CDHU. A primeira que teve a ordem de despejo e desapropriação de posse. A primeira que foi de um vereador. A primeira que tem em casa lá que nunca foi paga a prestação. Mas do nobre vereador Sérgio Ladeira, da família Ladeira, já fazia 10 anos e não pagou. Mas o senhor deve ter razão. Eu devo ter vendido a casa para fazer graça. Eu perdi porque eu quis. Então, fique aqui. 5 minutos, bem explicado para você entender. Se quiser mais detalhes, você puxa. Vai na prefeitura que você lá é bem-vindo. Eu, quando fui fazer parte, que o Zete me convidou para ser vice-presidente, eu tento o máximo possível para que a gente consiga viver num ambiente gostoso. Aprendi a respeitar o idealismo do Isaac, que é irmão do Liberato. Aprendi a respeitar o limite do espaço do Zé Cardo Medeiro, que é parente. Aprendi a respeitar que o Zete é parceiro, amigo dele de longa data. Aprendi a respeitar o Gilbertinho. Aprendi a respeitar o Fabiano e o Rafael Nixon. A partir de hoje, faça um favor para mim, se o senhor for um homem, que pelo menos tenta honrar o que o senhor usa no meio das pernas, que até agora, politicamente, você não honrou nada. Mais nada você não honrou. Você não traz um projeto nessa casa de lei. Você não faz coisa nenhuma. O que você sabe é dinheiro. Teu negócio é dinheiro, meu irmão. Teu negócio teu é isso. É plantar coqueiro, plantar coqueiro aqui, arrancar lá, tirar lá e pôr aqui. Teu negócio é dinheiro. Teu negócio é jardim. E se pode ser o Django que for ganhar um dia para ser prefeito da cidade, você vai estar lá tentando segurar um pedacinho da teta. Por quê? No passado você segurou um pedaço da teta. Esse ano está um pouquinho mais difícil de você segurar. Aumentou. Então, você tem que correr atrás mesmo. Eu não sou desse tipo de homem de mau caráter, não. De ficar puxando saco, de ficar usando dinheiro público para fazer graça, para não engrandecer, não. Tá bom? Então fica aqui o meu recado ao Vossa Excelência. Respeito. Fala de mim. Não fala mais da minha família, não. Que fique aqui. E eu não comprei a casa, não, viu, meu irmão? Eu financei. Lá eu vou pagar. A casa não é minha também, não. E eu sei das minhas obrigações, você pode ter certeza. Você nunca vai ver eu falar que lá eu perdi a casa. Porque se meu pai estivesse com aquela casa, aposentado com a perícia que ele estava, a casa dele estava quitada. Talvez isso o senhor não saiba. E você viu como é que você mudou o discurso hoje sobre o PSDB, sobre o PT? Quem tem, tem medo, né, vereador? Quem tem, tem medo, Vossa Excelência. E eu não vou mais caçar briga com o senhor, não. Eu quero discutir projetos e fazer daquele plano de carreira meu, aquele plano de governo, tentar funcionar pelo menos 30%. Ao contrário da Vossa Excelência. Então fica aqui. Gostei do seu discurso hoje. Está triste porque o PSDB. Mas continua sendo um homem de duas caras. Meu Deus do céu. Gente, venha na sessão. Me desculpem vocês se hoje eu passei fora do limite. É porque eu tinha que dar um desabafo. Eu tinha que parar com essa história de casa. Que talvez eu vendi porque quis, ou porque meu pai não pagou, porque não quis. Então fica aqui. Vocês não vão ver eu discutindo, brigando com o vereador nenhum, se não for aquilo que se chamar nem do projeto. Eu não vou fazer isso daqui. Da onde eu tive 354 votos. Para honrar, para respeitar. Sem briga, sem discussão. Se for aquilo que é do projeto, vamos discutir aquilo que é do projeto. Se for aquilo que é por bem da cidade, vamos discutir aquilo que for por bem da cidade. A partir de hoje. Não discuto mais minha vida particular com o vereador nenhum. Mas com o vereador nenhum eu vou discutir minha vida particular. porque da minha vida particular quem manda e faz é eu do jeito que eu sou. Então, você disse também que eu estou querendo vir para o lado de cá. Não é? Foi o que ele disse na tribuna, a vossa excelência, que eu estou sendo vice-presidente para fazer parte. Não. Eu estou vindo para vice-presidente para que a gente continue fazendo aquele trabalho que o Zé te demonstrou lá atrás. Beleza? Então fica aqui a resposta e pensa muito bem. Eu preciso falar mais uma vez da minha família. Mais uma vez pensar em falar dela. E do resto, gente, bem, muito obrigado. Vocês me desculpem pelo desabafo, pelo tanto que eu venho sofrendo nesses dois anos. Mas se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano diferente e as coisas vão fluir melhor. E dizer que a Dilma foi a presidente, ganhou a eleição, eu não vou entrar nesse debate de PSDB e PT. Eu acho que já tem o que tinha que dar e já está na hora da gente já colocar os pés no chão e saber que daqui para frente começam as coisas a funcionar em nossa cidade do jeito que deve funcionar. E dizer também para o vereador, eu queria tanto ter participado das reuniões do esporte, mas também entendo que não me chamou, eu vou instalar, eu vou jogar, eu vou jogar no campeonato. Então fica aqui, tenta me tirar de um jeito, mas eu acabo entrando no time do outro jeito. Então, gente, fica aqui, meu forte abraço que a Renata é melhor aqui, se Deus quiser, ela fica tudo bem. E um abraço a todos, ficam com Deus. Com a palavra o vereador Gilberto. Dispensa a palavra. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito. Verificada a existência de coro regimental, passamos a deliberação da matéria constante e da pauta do dia. E tem um ato da sessão anterior, solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Gostaria que fosse dispensada a ata da sessão anterior. O vereador José Carlos Spinoza pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E, portanto, coloco o pedido em votação àqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata permaneça como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneça como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Item 2, projeto de leis número 32, 33 e 34 solicita... Aí, agora melhorou. Não, não estava aqui? Isso. Solicito aos secretários que procedam à leitura das mensagens dos projetos de lei número 32, 33 e 34. Todos de autoria do Executivo. 32 barra 2014. Excelentíssimo senhor Claudinho Nuro Roberto Chicheto, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Assunto projeto de lei número 32 barra 2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a vossa excelência em anexo o projeto de lei número 32 barra 2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial e também da providências correlatas. O projeto de lei em tela autoriza a abertura de um crédito adicional especial ao orçamento fiscal de 2014 no valor de 43 mil reais para atender despesas de custeio no âmbito educacional infantil do município com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE através dos programas de apoio a creches e Brasil Carinhoso. Portanto, solicitamos que o mesmo seja apreciado por esta casa em regime de urgência. Artigo 39 da Lei Orgânica do Município e esperamos dos nobres edis de Valentim Gentil a sua aprovação. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e aos dignos componentes desta Casa de Leis os protestos de nossa estima e elevada admiração. Atenciosamente, Rosa Luque Caldeira, Prefeita Municipal. Mensagem número 33 barra 2014 Valentim Gentil 23 de outubro de 2014 Excelentíssimo senhor Claudionor Roberto Tichetto digníssimo presidente da Câmara Municipal da Valentim Gentil São Paulo. Assunto Projeto de Lei número 33 barra 2014 Senhor Presidente Estamos encaminhando a Vossa Excelência em anex o Projeto de Lei número 33 barra 2014 que dispõe sobre a desdobro de lotes e das providências correlatas. O Projeto de Lei disciplina as dimensões e condições para desdobro de lotes localizados nas zonas de uso predominante residencial residencial especial de interesse social de comércio e serviços de nível local e geral e nos corredores de comércio e serviços. Portanto, solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa Casa em regime de urgência artigo 39 da LOM e esperamos dos nobres edis de Valentim Gentil a sua aprovação. Na oportunidade reiteramos a Vossa Excelência e aos digníssimos componentes dessa Casa de Leis os testos de nossa estima e elevada admiração. Anteciosamente assinada pela Prefeita Municipal Rosa Lutz Caldeira. Ao excelentíssimo senhor Claudiano Roberto Xixeto, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Assunto, projeto de lei número 34 barra 2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência em anexo o projeto de lei número 34 barra 2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar e também da providências correlatas. O projeto de lei em tela autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento fiscal de 2014 no valor de 250 mil reais para atender despesas com a aquisição de um caminhão pipa equipado para combate a incêndios florestais. O crédito será coberto com recursos advindos do contrato número 174 barra 2014 firmado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição FECOPI. Portanto, solicitamos que o mesmo seja apreciado por esta Casa em regime de urgência. Artigo 39 da Lei Orgânica do Município e esperamos dos nobres edis de Valentim Gentil a sua aprovação. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e aos dignos componentes desta Casa de Leis os protestos de nossa estima e elevada admiração. Atenciosamente, Rosa Luque Caldeira, Prefeita Municipal. Está em discussão em blocos Projeto de Lei número 32, 33 e 34 barra 2014. O vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição. Senhor presidente, nenhum vereador se inscreveu ou só o senhor então que está na pauta aqui. Eu gostaria de pedir a descompatibilização da mesa e pedir ao vice-presidente que assuma a presidência da Casa enquanto faça o uso da palavra. Gostaria de nome do nosso presidente Teirino, vereador Gilberto, estender meus cumprimentos à mesa diretora e a todos os nobres vereadores e ao público presente, aos internautas que nos acompanham nós viemos nesta tribuna para falar sobre o projeto em específico o 33. Eu em todo esses dois anos nunca votei contra um projeto que veio do executivo e também não gostaria de votar por algum algum pormenor a gente tem aqui um projeto que eu acho de suma importância que é um projeto que vem regulamentar construções daquelas pessoas mais humildes que constroem compram lote e constroem divide e constroem uma casinha duas casinhas no mesmo terreno e ficam ali sem poder ter a escritura própria daquela metade que lhe pertence e a gente sabe que as pessoas com poder aquisitivo maior vai lá compra um terreno constrói a sua casa ou as vezes compra um terreno até maior não tem essa dificuldade sei também da importância desse projeto para que também nós não abrimos mão de diminuir tantas dimensões do lote a fim de poder construir casas que venham desvalorizar também o setor imobiliário do nosso município mas nós estamos falando de uma regulamentação e ao meu entender não dá para ter dois pesos e duas medidas o presente projeto regulamenta dá condições de regulamentação para aquelas casas que foram construídas há mais de cinco anos agora eu pergunto e aquelas casas que foram construídas há quatro três dois um ano que já está construído segundo esse projeto essas casas não terão condições de regularização não dá para nós termos dois pesos e duas medidas provocar uma lei aprovarmos uma lei que vem regulamentar uma situação de pessoas mais atrasadas e as outras até o momento que já estão construídas não poder ter esse mesmo benefício todos estão irregular perante a lei ou se regulariza para todos que até agora estão em regular a sua construção porque eu não consigo entender porque cinco anos atrás porque não da presente lei para a frente da presente data o que está construído regulamentado que já está construído vamos dar anistia e vamos dar condição do desdobro e da coisa daí para a frente os 125 metros é a exigência mínima para se construir estou de acordo com essa situação eu só não estou de acordo com essa vaga de cinco anos que eu conheço pessoas que estão há mais de dez anos como no Jardim Itália tem muitas casas que foram construídas compraram lote em parceria como eu conheço pessoas que recentemente há um ano dois anos está na mesma situação então eu pergunto essas pessoas que construíam dois anos há um ano não pode exufruir de uma lei que está sendo colocada então nessa condição senhores vereadores nosso regimento ele não permite pedido de vista então eu peço ao senhor presidente que nós colocamos em voto o meu pedido de vista porque eu não gostaria eu sei que tem muitas famílias que precisam dessa questão não gostaria de votar contra até para que não viessem dizer o vereador votou contra um favorecimento não eu quero votar mas votar mais com consciência de favorecer mais pessoas então eu peço a colocação do meu pedido em vista que a hora que retornar à presidência da casa colocarei o meu pedido em votação mas respeitando o nosso presidente o nosso presidente podemos pedir a permissão meu senhor presidente para que eu possa colocar o meu pedido de em votação e pedir que os vereadores venham acompanhar esse pedido vai atrasar aí uns 15 dias mas eu tenho certeza que vai ajudar muito mais famílias isso se é se o executivo entender de bom de bom entendimento que esta esse pedido é para beneficiar muitas famílias nesse período de 5 anos portanto senhor presidente pode pode diminuir aí tem a mesma opinião sua então concordo também com esse pedido de vista coloca em votação senhor presidente coloca colocamos em votação vereadores que tiver então quem tiver de acordo permaneça como estão correto pedido foi aprovado por 8 8 8 vereadores a 1 muito obrigado senhor presidente essas são as minhas palavras eu retorno a a mesa foi registrado senhor vereador número 33 eu vou comunicar aqui agora mediante a segunda a a de votação aceitando o pedido de vista do vereador cardenor retiro o pedido 33 que está em votação em bloco e permanece em votação é é cadê o microfone permanece em votação o pedido 31 e 32 somente o pedido 33 o projeto o projeto 33 será retirado e para avaliar numa próxima sessão o projeto ainda 33 é apesar da votação ainda encontra em discussão vereador que gostaria nenhum escrito então colocaremos em votação o projeto 31 e 32 em 32 e 34 projeto 32 e 34 está colocado em votação em bloco o vereador que estiver cadê minha cadê minha meu roteiro ficou lá está em votação em bloco os projetos de lei 32 e 34 os vereadores que estiver de acordo com as suas aprovações permaneça como estão projetos de lei número 32 e 34 foram aprovados por unanimidade nada mais havendo a tratar solicito aos nobres vereadores que se levantem dando graças a Deus declaro encerrada a presente sessão